O descumprimento de uma medida protetiva é algo tão grave e é uma das questões certamente muito preocupantes por conta da quantidade de situações que esse tipo de coisa acontece. O sujeito não se intimida com uma autorização da justiça, aliás, uma determinação da justiça para que ele não esteja perto da vítima. Não se intimida, a maioria não se intimida. E foi o que aconteceu. Coloca o bambasse aqui para mim, por favor. O sujeito descumpriu a medida protetiva. Aí, bambasse, ele vai até o trabalho da ex-namorada, da ex-mulher. Quando chega lá, ele, além de descumprir essa medida, ele vai para cima dela, para a agressão. O bambasse tem esse caso para a gente e vai falar também com o delegado que está investigando toda essa situação. Explica como tudo aconteceu, Felipe. Boa tarde. É um absurdo, né, Matheus? Boa tarde a você e boa tarde também a quem nos acompanha na Tribuna do Povo. Um sujeito covarde que, como você bem disse, ele invadiu o local de trabalho da ex-companheira. E por lá, foram momentos de terror, até porque ele procurou a mulher, ele a avistou, partiu para cima dela e começou uma série de agressões, inclusive com um golpe de mata-leão. Isso aconteceu em dezembro do ano passado e agora esse sujeito foi preso, preso pela ADP-CAMI. Inclusive, estão com os delegados aqui responsáveis também pela investigação. Estão com a gente o doutor Roberto Patela e o Rodrigo Maciel. Muito obrigado por falarem com a gente. Doutor, primeiro, eu quero saber de você. Como é que esse caso chega para a ADP-CAMI? Quais as informações preliminares e o procedimento adotado? Uma boa tarde a todos. É um prazer falar com vocês. Bem, tudo se iniciou com a própria vítima registrando um boletim de ocorrência em que ela noticiou ter sido ameaçada e agredida pelo ex-companheiro dela. A partir de então, nós fizemos um pedido de medida protetiva e também a investigação do fato. O pedido foi prontamente acolhido. Isso daí foi em outubro do ano passado. No mesmo dia, o pedido foi acolhido. E no dia seguinte, no dia 10 de outubro, se eu não me engano, o acusado acabou sendo notificado da medida protetiva. Então, ele tinha plena ciência de que tinha uma medida protetiva contra ele. Contudo, apesar disso, em dezembro, ele acabou indo até o local de trabalho dela, uma conveniência. Aí entrou na conveniência, acabou ameaçando ela, partindo para cima dela, agredindo ela com um soco, pontapé, deu um matalhão nela. Ela tentou pegar o telefone dela, ele quebrou o telefone dela, ela tentou pegar o telefone da conveniência, ele quebrou o telefone da conveniência e, nesse momento, chegou uma vizinha e acabou avistando o fato que acabou acionando a polícia, mas, no entanto, ele acabou fugindo. Imagina a situação, o desespero que foi para esta mulher, que já viu o ex-companheiro bastante raivoso com o olhar de quem queria realmente machucá-la. Ele provavelmente estava inconformado com o fim do relacionamento e aí se encorajou a ponto de invadir o estabelecimento comercial, onde a mulher trabalha, onde a mulher ganha o dinheiro dela, o ganha-pão dela, invade e aí proporciona cenas traumatizantes. A mulher ficou nas mãos do ex-companheiro, não é, delegado? Sim, infelizmente, a medida protetiva é algo que representa uma importância muito grande, só que, contudo, às vezes, o sujeito é encorajado por um comportamento que não se pode explicar e acaba descumprindo. Contudo, a Polícia Civil está aqui para isso e, se ele descumpre, a gente vai agir, a gente vai atrás dele e foi o que aconteceu. A delegada responsável pela pasta, que, no momento, não está presente porque está de férias, ela representou pela prisão preventiva do sujeito. O pedido foi acolhido pelo Ministério Público e também pelo Poder Judiciário, que, prontamente, como sempre, nos auxilia e acabou saindo o mandado de prisão ontem dele e, ontem mesmo, nós fomos no encalço dele e acabamos logrando êxito na captura dele. Qual o nome da delegada, para a gente deixar registrado? É a delegada Roberta. Perfeito. Rodrigo Maciel, agora. Doutor, por favor, por causa da solicitação da medida protetiva, foi possível fazer uma representação à justiça pedindo a prisão preventiva desse sujeito, não é, doutor? Sim, exatamente. A Polícia Civil agradece a presença da imprensa, sempre a gente trazendo algo novo e reforçar uma ideia que vocês sempre ajudam a gente a trazer para a população, a importância da medida protetiva requerida em sede policial. Foi com base no descumprimento, fora o crime que ele cometeu contra essa mulher, foi com base no descumprimento da medida protetiva, é que a delegada teve embasamento para fazer o pedido da prisão preventiva dele. Por isso que é a importância. De repente, uma medida protetiva deferida não vai trazer uma segurança 24 horas para aquela mulher, que a gente não pode empenhar um policial para cada cidadão. mas esse conforto que a gente tem de estar já amparado com uma protetiva deferida, a gente pode ficar já monitorando o caso, sabendo o que pode acontecer, ajudando aquela mulher, já em contato com aquela mulher e prontamente a gente poder agir. Foi o caso que a delegada Roberta tomou conta desse caso, ficou muito de perto, pôde a tempo antes das férias dela pedir a prisão preventiva, deferida e a gente cumpriu. Delegado, vocês então, a equipe, foram até o Vila Nova, lá na casa deste homem, bateram na porta do rapaz para poder cumprir, então, esta autorização dada pela justiça. Afinal, agora esse homem está preso. Está preso e vai responder processo, se tudo é certo, preso. E também, Matheus, eu quero poder falar da DPCAM como um todo, porque só neste ano já foram 15 solicitações de medidas protetivas realizadas presencialmente aqui na unidade da Polícia Civil. Ano passado, ano de 2023, Felipe, foram quase 1.300 medidas protetivas que a DPCAM processou, encaminhou para o Poder Judiciário. E hoje, e esse ano agora, foram dias úteis, a gente teve apenas dois dias úteis na delegacia, porque a gente voltou do recesso. Foram dois dias úteis e as protetivas presenciais já somam quase 20 e a gente ainda tem que contabilizar as que vieram de forma virtual. Ou seja, é um número bastante grande, um número que é considerável, não é, doutor? É doentio. Se eu puder resumir, é doentio. Impressionante, não é? Doutor, então, Rodrigo Maciel e também Roberto Patela, que atenderam a gente aqui na Tribuna do Povo. Obrigado por falarem com a gente. A DPCAM é sempre muito solista e também parabéns para a doutora Roberta, não está aqui presente, mas participou disso tudo. O homem está atrás das grades, um cara covarde, Matheus. Covarde porque atacou a ex-companheira, não existe motivo algum que justifique uma agressão e a forma como ele agiu foi com bastante brutalidade. Acabou a brincadeira para ele, ele está atrás das grades. Volto com você. Obrigado, Vilbambás. Se agradeça aí também os policiais civis aí, delegado, tem trabalhado tanto aí na nossa cidade, a gente sabe que o tempo é precioso e essa atenção com a imprensa é muito importante para a gente mostrar para a população como tem sido o trabalho. Forte abraço a vocês.